Certa vez um pai querendo mostrar para o filho o valor da vida, chama ele para conversar e diz Filho, está vendo essa pedra? Eu gostaria que você levasse ela até a feira, oferecesse ela à venda e quando alguém te perguntasse o quanto, que você mostrasse simplesmente dois dedinhos. Ouvisse a oferta, mas não venda a pedra, traga-a de volta para casa. O filho, mais do que depressa, obedecendo seu pai, foi até a feira, colocou a pedra em exposição e mais do que depressa, uma senhora disse, nossa, que pedra linda, eu gostaria de tê-la no meu jardim, você está vendendo por quanto? Ele apresentou os dois dedinhos, ela disse, nossa, dois reais? Eu quero, eu compro. Ele não a vendeu, voltou para casa e mostrou para o seu pai e disse, pai, ela me ofereceu, uma mulher me ofereceu dois reais pela pedra. Ele disse, filho, eu gostaria que você pegasse essa pedra agora e fosse para a porta do museu. E ele foi, pegou a pedra e quando chegou lá, procedeu da mesma forma que o pai havia dito para ele proceder na feira. Logo, um homem chegou e disse, nossa, que pedra rara, linda, tão diferente, tão especial. Eu quero esta pedra para a minha coleção. Quanto é? Aí ele mostrou os dois dedinhos e o homem disse, dois mil reais é minha, eu a quero, eu quero esta pedra para mim. Mais do que depressa, ele voltou para a sua casa, todo feliz, radiante e disse, pai, pai, que loucura. Um homem me ofereceu dois mil reais pela nossa pedra. E o pai disse, filho, agora eu gostaria que você pegasse esta pedra e fosse até aquela joalheria da praça. E quando o homem perguntar a você quanto, você mostra novamente os seus dois dedos. E assim o garoto o fez. Chegando na joalheria, mostrou a pedra para o joalheiro que ficou indignado com tanta beleza. E disse, que pedra fantástica, maravilhosa, se eu lapidar esta pedra eu vou ter uma das mais belas joias. Quanto que você quer por esta pedra? Aí o garoto mostrou os dois dedinhos e o joalheiro disse, duzentos mil? Sim, duzentos mil eu pago, eu pago duzentos mil. E o garoto voltou rapidamente para a sua casa e disse, pai, duzentos mil. O joalheiro ofereceu duzentos mil. E o pai disse, viu filho, aí está a prova do que somos e o que valemos. Se você estiver no lugar certo, as pessoas vão te dar o valor certo. O valor que você merece. Então, busque estar sempre no lugar onde as pessoas lhe valorizam. Busque estar presente ao lado de pessoas que reconheçam em você a joia que você é. Não seja simplesmente uma pedra de jardim. E você, meu amigo, minha amiga, pense da mesma forma. Se quem está perto de você não lhe dá valor, não é porque você não tem este valor. É porque esta pessoa não enxerga verdadeiramente quem você é.